O bairro é o Anjo da Guarda, região Itaquibacanga, uma das mais populosas de São Luís. São quase 300 mil habitantes que vivem depois da barragem do Bacanga. Bom, e é aí que entra o poder público, a importância da ação efetiva dos órgãos para proporcionar qualidade de vida nesses locais com grande densidade demográfica. A promotoria itinerante chega nos bairros para reunir as reivindicações dos moradores. Durante 90 dias, eles vão ouvir a comunidade, reunir propostas e dialogar com as autoridades responsáveis. Nós nos instalamos com audiência pública no dia 12, iniciamos ontem 17 o atendimento aqui para o Anjo da Guarda e os bairros vizinhos. Por três meses estaremos aqui coletando as informações e reclamações dos moradores, embora nós já tenhamos iniciado esse processo bem antes, já encaminhamos as principais demandas coletivas para as secretarias e durante esses 90 dias nós vamos fazer esse trabalho de negociação, de entendimento na busca de soluções negociadas. E quando os serviços básicos não funcionam, as proporções do prejuízo para a população são imensas. No Anjo da Guarda, um dos postos de saúde está fechado desde julho para a reforma que nunca começou. O Clodomir Pinheiro fica localizado em posição estratégica, mas sem funcionar é só mais um prédio abandonado. O caso do Hospital Comunitário Nossa Senhora da Penha, que também fica no Anjo da Guarda, é um pouco diferente. Ele está reformado, pintura nova, equipamentos novos, tudo pronto para atender as grávidas. Mas a maternidade está de portas fechadas. Aqui na maternidade a gente fica um pouco impressionada com a situação do local. Olha só, as macas servem de apoio para os materiais que ainda estão embalados, novinhos. Ali atrás, colchas de cama também novinhas, embaladas. Aqui no corredor a gente percebe que a pintura está toda nova. Cadeiras novinhas também aqui. E esse é o centro cirúrgico, vejam só. Os equipamentos estão todos ali, só esperando as pacientes. Situação que entristece a comunidade. A entidade está toda pronta para atender a comunidade. Na verdade, a comunidade hoje, ela necessita desse atendimento. É um atendimento que realmente não atinge só o Anjo da Guarda, atinge a circunvizinhança que nós temos aqui. São bairros carentes, são quase 300 mil pessoas. Como presidente da entidade, não só como presidente, eu como realmente morador da área, peço até pelo amor de Deus para o governo do estado, o secretário de saúde, que bote essa casa de saúde para funcionar. Apesar de tudo, eles não perdem a esperança. As futuras mamães que precisam ganhar o bebê, elas estão sofrendo muito, porque nunca sabem a maternidade que vai ser atendida. Então é muito preocupante a situação que a gente vive atualmente. Mas a gente acredita que em algum momento tudo vai mudar.